Hoje, você tá preparado? Eu vou trazer um conteúdo que eu nunca trouxe antes. Eu vou trazer pra você como é que você pode, de uma forma extremamente fácil, gravar e editar os seus vídeos. Nós vamos falar como é que você grava vídeos utilizando só o seu celular, vou trabalhar isso, depois eu vou dar dicas de edição e depois nós vamos unir tudo isso de uma forma extremamente prática pra você, tá bom? Então, vamos lá. Parte 1 do nosso encontro ao de hoje. Primeira coisa, gente, pra você gravar os seus vídeos de forma extremamente fácil, eu vou compartilhar com você três dicas bem simples. Então, o que você precisa? Qual equipamento você precisa? E sobre equipamentos, já é a dica número 1. Seu celular. Eu ainda gravo com a câmera frontal, não gravo nem com a câmera de trás aqui. Eu sei que a câmera de trás, muitas vezes, tem uma resolução melhor, mas eu gosto de ver o enquadramento, então eu gravo com a câmera frontal. E um tripé. O tripé que eu tô aqui hoje, família, é esse ring light. Por que eu gosto desse ring light? Porque eu consigo deixar a haste dele da altura do meu olhar. Tem alguns que a haste é mais curtinha, você usa em cima da mesa. Esse daqui, eu consigo deixar ele bem alto. Eu não vou acender, porque eu já tô com uma super luz natural aqui, então eu não preciso. Mas eu indico pra você um ring light que permita você, ele ter uma haste longa pra ficar da sua altura. Porque daí você pode ajustar. Você vai fazer o conteúdo sentado, você vai fazer o conteúdo ajoelhado. Sentada no chão, você vai ajustar essa haste e pronto. Esse ring light aqui em especial, eu não tô aqui pra falar marca de nenhum, não. Você pesquisa e encontra o que dá pro seu bolso, tá? Você pode deixar a câmera dele na posição vertical, se você for gravar algo pro Instagram, por exemplo, tá bom? E na posição horizontal. E essa daqui já é a minha segunda dica. Então, pensa qual é a plataforma que você vai fazer o conteúdo. Ah, eu vou fazer uma live no Instagram. Então, você vai deixar o seu celular assim. Ah, eu vou fazer um vídeo pro YouTube. Você vai deixar o seu celular assim, na horizontal. Beleza. Então, dicas de equipamento. Um tripé, de preferência um com ring light. Porque daí você pode fazer à noite. Liga ele na tomada, ele vai ajustando a luz. E um celular. Gi, precisa de um microfone? Família, hoje a câmera do celular, ela é tão... A microfone do celular, ele é tão bom que você não precisa de um microfone. Esse que eu tô usando aqui agora é porque eu tô fazendo um encontro alto com você, enfim. Mas falar que precisa, não precisa. Ah, mas beleza, eu quero. Começa com aquele do celular mesmo. O fone do celular e depois você vai melhorando, tá bom? Vamos pra dica número dois. A dica número dois... Vou deixar assim que fica melhor pra você, né? Beleza. A dica número dois, então, é você deixar a câmera na posição que é melhor para o seu canal. Então, é pro YouTube, eu sugiro você deixar a câmera na horizontal. É pro Instagram, por exemplo, câmera na vertical. Se você for trabalhar com derivação de conteúdo, dentro da comunidade, eu ensino os meus alunos a trabalhar com derivação de conteúdo. Que raios é isso? Por exemplo, eu pego o conteúdo do Encontro Al, que é essa live que eu faço com você. Ela é um conteúdo que vai na íntegra, exclusivo, com todo o material didático, pra quem é membro da comunidade. Ela vira pequenos recortes pra eu postar, por exemplo, no canal de cortes. A gente tem um canal só com cortes aqui no YouTube. E também vai pro Instagram, pro Facebook. E aí, como a gente vai fazer essa derivação pra plataformas que daí o vídeo é no formato vertical. Tá? No formato vertical, a gente normalmente coloca uma imagem de fundo. Então, no meio, você vai ter aqui no meio da tela o vídeo. Vou até encontrar um aqui. Deixa eu pôr aqui na tela do computador, que vai ser melhor. Peraí, que eu vou compartilhar minha tela com você. Você põe o vídeo no meio. E é uma imagem de fundo, que daí ela preenche toda a tela. Então, deixa eu pôr grandão. Então, olha aqui. Esse vídeo que você tem aqui, ele é um vídeo que você consegue ver aqui na horizontal. O vídeo que é a derivação dos encontros UAU. Em cima e embaixo, você vê uma imagem diferente. O que é isso daqui? É uma imagem de fundo que a gente coloca pra trabalhar essa estratégia de derivação de conteúdo. Tá certo? Mas você que é aluno da comunidade, já vai lá aprofundar sobre esse tema. Então, vamos voltar. Primeira dica. Equipamento. Beleza. Segunda dica. Qual plataforma você vai usar? Ajuste a câmera pra isso. E falando em ajuste a câmera, é importantíssimo que a câmera fique bem na altura do seu olhar. Então, se eu tô aqui conversando com você agora, a câmera tá aqui, ó, bem na altura do meu olhar. Ou seja, eu vou ajustar a câmera do meu celular. Vou abrir aqui a minha câmera. Peraí. Vídeo. Ok. Então, eu tô aqui com a câmera aberta. Deixa eu ver se você consegue ver. Consegue? Vai ficar meio maluco, mas tudo bem, né? Então, você tá me vendo aqui. A câmera, ela tá bem na altura. Isso quer dizer que eu vou gerar muito mais conexão com o meu público. Então, eu não vou colocar, por exemplo... Deixa eu ajustar o meu tripé. Ajustei, tá? Agora, olha só. A câmera, ela tá bem mais alta do que o meu olhar. Porque daí, eu passo uma imagem de que o público tá superior a mim. E se a câmera tiver mais baixa? Normalmente, você sabe disso, que é quando o filme aí a pessoa vê um pedaço do teto. Igual tá acontecendo aqui agora, tá? Eu tô passando uma imagem de superioridade pro meu público. Porque eu tô olhando pra câmera de cima pra baixo. Então, nada disso. Nós queremos gerar uma super conexão. Nós queremos ter um efeito ao na nossa oratória online. Então, você vai ajustar a câmera do seu celular bem na altura do seu olhar. E aí, óbvio, você que já é meu aluno, você que me acompanha há mais tempo, já sabe. Você vai olhar bem no olho da câmera. Ai, mas eu tô aqui com a imagem no estilo selfie, eu gosto de falar olhando pra mim. Não, é um erro péssimo. Olho no olho da câmera, bem na pupila. Pense uma pessoa que você quer conversar, olhe bem no olho dela e traga a sua mensagem. Mais uma dica, então, pra gente falar sobre como montar o seu vídeo. Pra você montar o seu vídeo, a gente já falou isso em outros encontros também. Obrigada, Ju. Você vai montar o seu roteiro. No seu roteiro, você vai começar sempre, quem é aluno já sabe. A gente começa por onde? Pelo resultado. O que que eu quero que a pessoa faça nesse vídeo? Beleza, já sei o que eu quero que ela faça. Número dois, eu vou montar o meu roteiro. Eu sugiro você montar o seu roteiro em tópicos. E eu vou te dar um exemplo aqui de um vídeo que eu vou gravar daqui a pouco pra você ver, tá bom? Na verdade, eu já gravei, porque é um vídeo mais longo, mas eu vou gravar um trecho aqui pra você ver como é que eu faço na prática. Então, olha só. Esse vídeo aqui, pra onde que ele vai, tá? Eu já sei qual o resultado que eu quero com ele. Em especial, o vídeo que eu vou fazer aqui pra você. Eu quero que a pessoa se inscreva no canal. É esse o objetivo principal desse vídeo que eu vou gravar. Beleza? Segundo ponto que eu quero que ela faça, e aqui eu coloquei pontilhado porque é um objetivo secundário, eu quero que ela já programe na agenda dela pra ela estar junto comigo nos encontros UAU. Certo? E também que junto com isso ela saiba outros canais de contato comigo. Sei lá, por exemplo, Telegram. É isso que eu quero que ela faça. Eu sei pra onde vai esse vídeo, eu sei qual é o resultado que eu quero com ele. Aí, agora eu vou começar a escrever o roteiro. Então, o ponto 1 desse roteiro, vou pôr aqui um ponto 1 pequenininho, eu vou dar as boas-vindas. O ponto número 2 desse roteiro, eu vou falar do lance de se inscrever. Ah, só um peço, aqui nos boas-vindas, eu vou falar o que e pra que é esse canal. Aí, beleza, então eu vou dar as boas-vindas, vou falar o que é o canal, pra que é, vou falar pra pessoa se inscrever. Aí, o ponto 3, eu vou falar da agenda. E aí, o ponto 4, eu vou falar de outros canais. Quais canais eu vou falar? Eu vou falar do Telegram, eu vou falar do, deixa eu ver pensar, vou falar também do Insta. E eu vou falar da lista de e-mail. Beleza? Esse daqui é o roteiro do vídeo. Simples assim. Agora, eu vou mostrar pra você, daqui a alguns minutos, como é que você vai fazer isso na prática, de um jeito extremamente simples, pra facilitar a sua edição. Segura aí que tem mais conteúdo.